É interessante que o pessoal preste um pouco a menção, porque a gente vai ter que lidar um pouco a nossa forma de fazer a segunda lei. É o seguinte, nós recebemos aqui a ligação dos secretários da justiça que estão reunidos com o governador nesse momento e que o governador vai me convocar agora no palácio, esperando me chamar aqui hoje no palácio, para tratar da nossa situação. Então a nossa greve, ela não é uma greve pela greve, ela é uma greve pelo resultado. Então o secretário mandou avisar, instalar o governador e que o governador vai nos chamar para falar sobre a nossa greve. Doutor Carlos, inclusive nos orientou, que seria mais interessante a gente fazer o seguinte, nós estamos em greve mesmo, que a greve é, até que se pode alguma coisa aqui, não tem que terminar. Então seria interessante a gente fazer o seguinte, nós podemos fazer um breve relato, rápido, suspender a sessão aqui e aguardar essa convocação. E aí a gente liga para eles lá e avisa. A assembleia é uma suspensa, então estou aguardando vocês. Não dá um tempo para vocês mandarem chamar. Se não, a gente retorna e dá encerramento, delibera aquilo que a gente... Certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar em votação essa dinâmica? Eu acredito, eu também acredito que seja mais sensável, porque o objetivo de todos eles estão ali e estão na boleta. É chegar até o governador. É chegar até ele. E lá na clara dele, colocava vídeo, sentou junto com ele. Tá certo? Então vamos colocar em votação. E for favorável a gente... Sustender a assembleia nesse momento e aguardar o horário para falar com o governador, levanta a mão. E for favorável. Não tem uma decisão da última assembleia. Pera aí, deixa eu só... Não tem uma decisão da última assembleia. Não, não, gente, eu não estou falando de perder. A greve não. Eu estou falando assembleia. Ó, não vamos ficar com preguiça. Não, não, não vamos mais ser termo assembleia. Não. Nós estamos bem neles. O objetivo, o nosso objetivo é adquirir resultado. Se a gente ficar preocupado. Ah, vai demorar demais. Olha, eu estou dormindo de madrugada, tem que quando ficar na porta das unidades aí, até de madrugadinha eu estou me dando desprezo. Vamos dar uma situação de passamento da cadeia. Então, se a gente sair daqui 10 horas da noite, eu acho que o importante é sair com o resultado. Tá bom. Não. Nós vamos ligar. A gente suspende a assembleia. Suspende a assembleia. E liga de volta. A assembleia está suspendo. Esperamos só o convite para a gente subir para ir. Porque o secretário já ligou avisando que o governador só está arrumando a agenda dele lá para chamar a gente lá. Então, a ideia é, suspeita a assembleia, a gente fica por aqui batendo o papo, se mantém. Liga. Se ele disser, ah, deixa por aqui aqui, a gente fica com o governador. A gente quer se falar, e ele, de categoria, espera aqui. Entendeu? Assim que tiver alguma decisão, a gente pode. Se der, até mais tarde. Hoje mesmo. Demorar bastante lá. Não precisa nem fazer comentário. Já tá ligado o que quiser. Certo? Não, peraí. Olha só. Não é isso que você perguntou o governador de um ponto com ele? Você perguntou, avisou, o governador, falou que ia ser para outro. Então, não é isso. É o que nós estamos falando da prevocação. A assembleia concorda em suspender a assembleia e a gente ficar aqui abandando. Nós vamos falar em palavra. Foi isso. Então, os cidadãos de deslocação, a assembleia é o secretário, sempre a gente não pode suspender a assembleia e que ele já tem um horário da caixa mesmo que vai definir. Gente, também acho que isso. Tem que fazer uma coisa que eu não vou entender. Tem que ter dois elementos que tem um horário que definir. Sempre a gente vê, tem que ficar um horário, mas não é assim, e a gente diz assim. Correto. Eu disse que eu não estou aqui, correto. Eu não posso conseguir brincar. O meu pai vai ligar para a colegação e a gente já... Olha só, pessoal, por favor, silêncio. Deixa eu só passar para todo mundo aqui o que foi falado com o secretário. Já saiu lá do palácio. E a gente já tinha conseguido com o governador para atender ainda hoje, mas a gente tinha uma conversa lá do Faiado, sei lá o que é lá. Mas foi o seguinte, quem entrou em contato com o assessor do governador, o governador falou o seguinte, que ele está disposto a reabrir a discussão da questão da tabela salarial. Estava empacado com aqueles 5% que ele estava de acordo em reabrir a discussão da tabela salarial. Não teria agenda para hoje, mas que se fosse votado na Assembleia hoje, a suspensão do movimento atende aí para hoje. Não, peraí, gente, calma aí, calma aí. Tudo que é feito é colocar para a publicação. Quem garante aqui faz a maioria. Olha o que ele passou. Se a categoria votar com a suspensão do movimento, já pode descer para lá, nem que seja de noite, ele vai atender e a partir de alguma vez reabra a discussão da tabela. É, calma aí, calma aí, tem que ser colocado de votação. Lucinha. Ontem à noite, ao ouvir o acompanhamento secretário de nosso secretário da Banda de Justiça, de dois grandes negócios de nação, hoje eu ouvi aqui para a unidade, eu ouvi a rádio também, ouvi o comentário de pessoas da rádio, ele ouvi o nosso companheiro relacionado falando que eles são meramente salarial. E fala, ela falou, eu tenho uma comparação, é a rádio 94, contou alguma coisa, tem uma comparação, não, acho que foi o que o Conselho foi, 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 o professor João Mestre, a gente, a polícia estava presente na rádio, e eu, como um tio, ele falou, a rádio ninguém, porque vocês são polícia, e ele falou assim, eu disse que eles disseram, uma perigência de caixa de supermercado, trabalho de dinheiro, dinheiro, se quiser comer no caixa, tem que pagar o seu salário, se faltar o dinheiro para essa doença, disputar o assunto, só para o empatamento, e no domingo, você teve trabalho, agora os agentes ganham muito tempo, trabalham seis horas por dia, tem auxílio, e tem direito a plano de saúde, para o nosso conceito, e é que nós vamos ver, dizer o que é responsabilidade, porque faz um concursinho, falou assim, ainda, porque faz um concursinho público, já queira responsabilidade, então veja, eu acho, eles são agentes, de forma inteligente, e nós também temos inteligência, para agir com a inteligência dele, eles já jogaram para mim, de secretário, porque a nossa questão é a pena salarial, os 10 mil novos já haviam atendido e só a questão salarial que não foi atendida. E agora, de repente, nós vamos perder mais negros para nós entrar com a negociação da falta de tabela de salário. Não estou aqui, tabela de salário. Tem condições de trabalho. Tem segurança de ir em comunidade. Nós vamos lá para falar assim, levar um reculose, levar um regi, e tem condições até que não vai nem a qualidade que eu lá no trabalho, não vai nem o que se saiba. A gente tem dinheiro lá, só vai fazer as nossas necessidades. Nós não temos condições de exercer a nossa profissão como psicólogo. Se eu quero aplicar um teste psicólogo, se eu quero aplicar um discurso nele. Então nós estamos aqui, e a sociedade tem que entender isso, que a nossa administração com a melhor função de trabalho, e de fato fazer uma necessidade de verdade, não é assim, é que tampar o nosso apelido, como o Estado faz, dentro do sistema peritenciado que funciona, e não funciona, pois ao quando sabemos isso. Então a nossa questão não é meramente, pessoal, o salarial. Porque nós vamos perder esse chamado dele agora. Eu falo, ah, mas eles vão ter me negociar, agora o salarial, enquanto me atender, a amiga vai dizer que é a verdade, e nós estávamos nessa luta apenas com o ministro salarial. Então nós não temos que atender nesse momento. E outra, eu quero pedir se a comissão, faço parte do comando de velho, não faço parte da comissão denunciadora. Gostaria que a comissão denunciadora concordasse, gostaria de fazer parte da comissão denunciadora, porque eles se prepararam ontem, com aquela entrevista dele, que colocou a vida de todos nós e disse. De todos nós e disse. Será que falando de trabalho seis dias por mês? Falando que quem trabalha seis meses, seis anos, tem um salário de seis mil? Isso pode ocorrer para a sociedade. Porque a gente não paga para avaliar quantão de 24 horas, quantas horas vai dar nos seis dias. A precária é que a gente trabalha só seis dias no mês, quando o trabalho 30. fizeram. Então, eu vou comentar a minha opinião, e que colocou a nossa vida em risco perante o que é o profissional e também o nosso movimento perante a sociedade. E a nossa imagem. Então, aqui o governo chegou a uma primeira vez salarial. Então, eu vou concluir. Eu sou nutricionista e trabalhador de alimentação, atualmente, que eu trabalho no PC. Só para complementar o que o colega falou, além desse monte de baboseira que eles estão falando em rádio, eles riram hoje no problema do Lino Rossi, da Meg FM, o senhor Pedro Nadar, da Casa Civil, estava dando entrevista ao vivo, fez chacota ele, só para o Lino Rossi, os outros jornalistas que estavam lá rindo da cara dos agentes penitenciários, porque ele falou isso, o agente trabalha 24 horas por 72, ou seja, ele trabalha só sete dias no mês, e por isso, quando ele ganhou R$ 1.800, ele estava reclamando do salário. Aí, todos eles saíram analisados, o público, o outro falou, ah, quantos dias ele trabalha no mês, eu falei, eu trabalho 32, e eu não ganhei tudo isso. Caíram analisados, todos eles, chacoteando a nossa cara. E as pessoas que eu venho superiçam o quê? Como a colega falou, todo mundo está contra a gente. Então, eles estão manipulando amigos, falando coisas escrotas, eles estão abaixando o nível ao máximo, e a gente não pode fazer nada, a gente tem que ficar quieta, a gente está tendo ruim. Eu liguei a produção do programa, eu liguei e falei com a produtora do programa ali no rosto, escolhendo aí que ele perdeu toda a credibilidade dele, porque o jornalista, o primeiro, tem medo de ser parciado. Enfim, o que eu quero saber é assim, eu não sei qual é a pálpebra que a gente vai falar agora, mas a gente quer saber assim, esclarece para todo mundo como que está a situação, porque tem gente que está a experiência que está meio perdida, sem entender, o que foi detectado na realidade, qual que é o passo que a gente, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, porque tem muita gente que vai, é, é, soltar. E, ó, fiquei muito recontada hoje, muito recontada, a gente pode escrever isso, porque eu quero levar para o hospital, porque quando eu ouvi esse monte de papazes, em todas as rádios, eu pedi. Vamos concluir? Pessoal, só vou abrir a palavra para o Zirvi, eu só vou pedir uma coisa, eu acho que a gente vai começar a ser mais objetivos pelo seguinte, primeiro, acho que a gente já deu um gole, mas não dá para a gente otimizar essa greve como o instrumento de ficando, a gente tem que ser objetivos, tem que entender o que nós queremos, tem que saber o que a gente quer. Se o jornalista lá está esculhambando com a gente, não vou entrar no merda da questão, porque é o seguinte, o greve sem greve, mas sendo mais tarde, alguém vai criticar mesmo, né? Então, assim, não vamos te pessoalizar, vamos ser objetivos do que queremos. E outra, não, mas não tanto essa greve para o salário, é um dos índios, é um dos índios, nós temos uma consideração, isso aí sim. Então, eu vou abrir a palavra para o Zirvi, mas vamos procurar uma situação redundante para falar da mesma coisa, nem ficar com tudo até louco, senão nós vamos ficar hoje, tá certo? Eu só falo, você fala para mim dos recursos, quando que forem interpostos, porque o governo está respeitando os recursos. Pessoal, fala aqui, o que eu falo? Eu só quero que você falo dos recursos, quando que forem interpostos. Eu tenho um direito de resposta aí, que essas casas que eles estão fazendo aí. A questão do... A questão do distinto, a questão do distinto, ela... Existiu o acordo, existe o acordo que estava protocolizado, correto? Nós ingressamos, logo que resolveram a entrada de greve, novamente. Nós ingressamos antes até o acordo, com a petição informando o descumprimento do acordo. ingressamos também, pedindo, com a antecipação do TELAC, autorizando a greve, já que o próprio acordo de sítio autorizava. Nós ingressamos com o pedido, porque ainda está no prazo de agravo regimental. Entramos com o pedido de reconsideração, que foi uma estratégia utilizada por mim, como advogado, que eu passei na outra assembleia para vocês. Foi semana passada isso? Hã? Foi semana passada? Não, foi segunda-feira. Segunda-feira, nós recebemos a primeira liminar na sexta. Certo? Pode questionar. O que é que é isso? Isso se desrespeita no acordo há muito tempo. A primeira corta... O acordo, veja bem, não adianta se recolonizar nesse lado, porque o trabalho jurídico ali, a senhora pode ir lá, a polícia vai olhar o processo, não tem erro, não é luta. Sou o primeiro de sítio, o servidor público da história do Estado, o João sabe, a dificuldade que eu tive como profissional de fazer o tribunal aceitar esse sítio, entendeu? A luta minha nisso aí, entendeu? E o acordo, ele foi descumprido a partir do dia 20 de junho. A partir do dia 20 de junho que ele foi descumprido. Logo que ele foi descumprido, reunido com o João, ainda houve tentativas de tratativa e foi comunicado no tribunal que foi descumprido o acordo. Aonde ele está consignado esse prazo de dois meses? Aonde ele está consignado? Não, no acordo. Isso é o acordo? Eu já li, ele vai lá. Não é. A senhora não é o acordo? A senhora está com o acordo? Cadê o acordo? Traz aqui, vamos ver se é o acordo. Isso aqui não é o acordo. Olha só, por isso que eu digo, ó, pra gente conversar alguma coisa, a gente tem fundamento. Poxa, isso aí é o acordo de audiência. Não é o acordo. Aqui tá na página do seu lugar. É o que nós sabemos, senhora. Isso é o acordo de audiência. Se você ver, não saiu o acordo dessa audiência. Tá aqui, ó, o prazo aqui, ó. Ó, olha aqui. Encaminha a linha do projeto do nacional de salão de idade. Há dez dias após o retorno da gente no Zorã. Mas foi que eu perdi isso aí. O último dia da tabela, era dia 20 de julho. Mas isso é da tabela, mas teve vários idos aí. Foi acertado essa ideia, foi acertado essa ideia, queria esperar até o dia 20, que era o dia da Querela. Foi acertado essa ideia. Gente, peraí, só uma coisinha, peraí. Vem cá, nós estamos aqui pra questionar o Estado, questionar de tudo o sindicato. Então, olha só, peraí, 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 eu abro pra falar pra você. Eu abro pra falar pra você, mas primeiro tenho a oportunidade de falar. Nós fizemos que o assembleia foi consignado, que seria respeitado o que estava aqui no acordo. Foi o assembleia que estava escaneado. Agora, eu acho um absurdo, eu acho um absurdo. Ah, não, tá no site do sindicato, no site do sindicato. Tem o termo de audiência que você tem aí e tem o acordo. Ah, tá, tem. Não sai de sindicato. Vim aqui pra contestar. Aí eu não tô entendendo. Nós temos aqui pra contestar o Estado do Jovem. Mas, portanto, o seguinte, essa questão, essa questão, eu acho justiça o senhor falar. Porque a cabeça que a mão da vida tinha que é do Jovem. Então, olha só, é injustiça. O que é justo é justo, o que é injusto, né pessoal? Não tem fundamento, entendeu? Não tem fundamento. A orientação vai esperar o último prazo do acordo, porque são vários itens. A orientação vai esperar o último prazo do acordo, são minhas. E eu acho que eu tenho 15 anos de história no direito sindical aqui no Estado. Tenho experiência bastante pra orientar o cliente, meu com dependência. E a orientação vai esperar o último dia, que era o último prazo. E eu digo pra vocês mais. Nós tínhamos tudo, absolutamente tudo, pra implantar isso aqui. Agora, hoje, eu já não sei. Porque o tribunal levou toda a questão pessoal, faz com que vocês terem deliberado daquela forma. Eu também me juro que eu estou aqui, porque eu não sou pago aqui pra falar o que é juridicamente correto. Eu não falo o que é juridicamente errado, se eu não vou colocar o que é juridicamente meu. Antes não. Não, não. Eu recorri, eu não te pedi de gerar consideração, se eu estava na última disciplina. Eu entrei porque eu acho que é o seguinte. Na minha opinião, na minha opinião, legalmente, nós conseguiríamos exercer aquela decisão. Porque a lei diz que o serviço inadiável são 30%. E pra mim não é razoável que o desembargador mais do que toque o mínimo. Não estou dizendo isso. Eu acho que esse tipo de indagação que vocês veem dá a impressão que eu sou procurador do Estado. Mas parece que eu estou falando porque parece mesmo. Não, não. Olha, se você acha que eu disse greia, pra ele achar isso, eu coloco a isso. Não, não, não. Pessoal, fala, silêncio. A questão é a seguinte. O clima da atenção aqui na capital, ontem era na porta do CFC, ou em bate. Nós estávamos lá, entendeu? Hoje, lá no pastor Ramos, o colega me levou pegada, paulada, marmitada na cara. Os colegas do Rio de Janeiro chegaram e estavam lá duas vezes juntos. E eu não vi os dois senhores aí, que estavam realizando, levando a palavra para mim. Não, 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 não. Mas eu não vi o sentido. Olha, olha só. Olha só. Vamos voltar. Olha, todo mundo sentado, vamos voltar. Vamos voltar para a descrição. Vamos voltar para a descrição. Vamos voltar para a descrição. Pessoal, olha só. Vamos voltar para a descrição. Vamos colocar. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Foi falado umas outras vezes que tudo que foi percebido pela maioria, você quer acatá-lo pelo sindicato. Eu tenho tomado essa postura. Eu tenho tomado essa postura. As atas estão riscadas no sindicato. A questão da educação jurídica, da assessoria jurídica, aqueles atos jurídicos necessários junto ao TJ foram feio, foi catabolado. Na segunda-feira, antes da Assembleia, a Assembleia esperou, atrasou, porque eles estão tocados junto ao TJ e começaram a ser devagar. Isso foi passado na Assembleia passada, pessoal. Então, assim, a única coisa que eu peço, olha, tudo bem, eu não quero atrito entre unidade e unidade, perfil com perfil, só que cada um tem que, sabe, comparar o que quer. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos retornar à questão da palavra. Olha, eu não vou falar item por item, porque os itens, desde que a gente parou, estão parados. Nós dependemos do retorno da Assembleia Legislativa para poder voar alguma coisa. A Assembleia volta a partir de amanhã. Só que só terá a sessão a partir de setembro, seteira que vem. Então, eu vou retornar ao que a gente estava falando no início. O secretário está vindo para cá, o secretário ligou. Hoje é ano de transformação, quem vai proponhar lá, o secretário ligou depois. O Dr. Bates falou para o secretário. E o secretário estava com o governador reunido. E não tinha agenda. O governador mandou avisar. Se a categoria resolvesse estender o movimento, atende a comissão negociadora, ainda hoje, reabre a pauta, a tabela, a discussão da tabela, a partir de amanhã mesmo. Reabre a negociação. Talvez o pessoal queira fazer algum debate em termos desse assunto, desse assunto. É isso que nós temos que tratar aqui. Há uma palavra. Vou pedir para o pessoal vir falar no microfone aqui. Nós vamos falar desse assunto. Da grego. Eu estava lá na frente, nós não deixamos visita entrada do clínico, nós não deixamos visita entrar hoje, entendeu? Eu não estava dizendo que vamos ameaçar. Agora, a respeito da paralisação da grego outra vez, eu vou susprender essa grego outra vez. Quantas vezes nós já falhamos, quantas vezes nós já tentamos negociar com o governo? O governo está rindo da nossa cara e nós vamos dar mais votos de confiança para o governo? Então, isso que eu quero dizer, que eu estou falando aqui, então, para mim, não tem mais condições de conversa parada com o governo. Nós vamos ficar em breve e ele, se quiser conversar com o outro, que aceite assim mesmo. Essa é a minha posição. Essa é a minha posição. Essa é a minha posição. Essa é a minha posição de ir para chamar para a Assembleia, dois dias atrás, três dias atrás, para a gente tratar de desportar a gente, para a gente estar com a gente, para aceitar qualquer coisa. Porque na primeira Assembleia, o Estado, e por esse livro, eu vou ver, eu vou ter a nossa proposta, para ter que ver, que se eu colocar na Assembleia, assim que eu oferecesse alguma coisa decente para a gente votar, que seria, se a Assembleia aceitasse a proposta mais ou menos decente, que ele apertasse, beleza, a gente ia aceitava, ia permanecer em greve, ia para a Assembleia, ia assinar. Quando entrasse a minha apoio de pagamento, ia voltar para trabalhar. Então, para quem está chamando a Assembleia, eu pedi, eu não faço nada, pelo amor de Deus, eu não tenho que ser isso. Tá, a minha resposta é a seguinte, a senhora também ficou acertada na Assembleia, sabe que qualquer mudança, qualquer alteração seria feita pela categoria da Assembleia. Saiu, eu estava neguinho lá. E aí, eu, eu vou decidir por conta própria? Eu não posso. Quem tem que decidir se a parte da legalidade da greve ou não é a categoria que tem a Assembleia. Eu não tenho que decidir por conta própria. Nessa questão de direito, quando o governo se tem indigido, que ele trabalha certinho para os tempos de todos os serviços, não é? Tudo bem, mas está no seguinte, isso é a proteção do Paraná, não foi um sindicato. Chegou o Lolo 9 em Lima e nós temos a obrigação de passar ela para a Capoeira São Leia. Mas não merecemos ideia de nós estarmos em casa. Sim, mas não é. Gesiel, Gesiel, põe uma coisa na nossa cabeça. Não sou eu que estou aqui falando das nossas pediões hominêminas. Parem com essa mania de achar. Parece que é uma briga de um grupo publicificado. Não é isso. Não é isso que a gente quer. Nós não saem de sugerir uma coisa. Deixa eu te ver se você entende. Se tem como colocar em votação que tudo que for discussão jurídica, a assessoria resolve. O que for de proposta, o governador propôs. Então, já saiu de novo, ninguém na unha. Quem vai decidir? A assessoria jurídica vai fazer o que vai fazer? Vai decidir não. Vai decidir não. Ela vai entrar com recurso. Vai recorrer. E a greve tenta que eu estou sugerindo. Nós estamos sugerindo o seguinte. É questão jurídica? É questão jurídica? Não roubaca. A greve continua. Não é questão jurídica. É o seguinte. Eu posso sair com a enganação. Eu posso sair com a enganamento. Tá. Se eu passar com a enganamento, eu não estou querendo falar. Você passou a falar com a enganamento. Foi tudo. Seguinte. A decisão de todos nós hoje decide por nossas famílias. Por outras pessoas que nos dependem de nós. Principalmente por nós. Eu achei muito pertinente que a auxíla do São Porturino fez o lugar. O que é que vai acontecer jurídicamente? Se nós cumprimos essas unidades. A gravação do documento 835-091. O ministro Luiz Fux. Ele diz o seguinte. Ordem judicial. Ou seja, se essa nossa demanda chegar lá. Nós continuarmos em greve. Estou sendo claro. Já falando direto. Se nós continuarmos em greve. E essa demanda chegar lá. Eles vão decidir assim. Ordem judicial é para ser cumprida. E poder-se questioná-la somente por recurso próprio. E a greve não é recurso próprio. Ou seja. O descumprimento. Eu quero dizer se continuar. Não, já houve agora uma parada total. Certo? De qualquer maneira tem que ter eliminado. O senhor não é? Tem que eliminar a grisca e cumprir. Assim eu pergunto quem nunca perdeu uma batalha. Quem nunca voltou para casa e faleceu. Mas com vontade. Com força e vontade. Com justiça e com fé. De continuar a guerra. É isso aí que eu penso. João. João, companheira. O que acontece que eu coloquei ali. Eu não vou ver. Mas acho que nós estamos nervosos. A cabeça esquentada. A penarima rio. O que nós passamos hoje no PCE. O PM da minha tia. Nós não queremos ter nenhum companheiro. O que acontece? João, eu tenho companheiro nem de familiares. Então o que acontece? O jurídico, o que eu acho? Eu não sou advogada. Acho que a maioria da gente não é. Eu não tenho satélites, eu disse. O que é que eu não pude contar com esse seminário. Toda hora eu penso em perguntar para a gente. Ah, enquanto a seminário e tal. Então se você tem acesso ao passo que ela está falando. O que vai acarretar. Isso eu falei na outra sequência. Eu falei. Deixa lá. Faz com as sanções. Se não é que surgiu. E não foi colocado antes de votação. Já joga a mão para votação. Não. Não tem que deixar claro. O seminário é isso, isso, isso. Tem isso. Tem isso. Não tem que fazer isso, isso. Se não está pela continuidade. Vai acarretar isso. Também pode fazer uma decisão. Estar assim. Então assim. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Isso se tiver copo de familiares disponível. Eu gostaria que uma copa. Para o advogado, os amigos que eu conheço. Trabalho bonita na área também. Cada um tem a situação. Então, copo de familiares para esse livro. Isso pode acontecer. Eu só quero ouvir isso aqui. Então, vocês estão aqui. Vamos fazer um comunicado aqui? Como nós falamos, nós estamos vendo também a presença de alguns sindicalistas aqui no estado. E nós queremos agradecer aqui a presença do Robson Sireia, que é representante da CUT, Central Ronda dos Trabalhadores do Mato Grosso, Cléxon Gonçalves, secretário-geral do Sindicato da Polícia Civil e presidente da UGT Mato Grosso, terceira maior central sindical do Brasil. Eu quero agradecer o presidente da UGT Mato Grosso, que é representante da UGT Mato Grosso, que é representante da presença da CUT. Só corrompendo o que eles falaram em partes. Por quê? Eu estou vendo aqui um interno de leis, não estou aqui para discutir o recurso, não estou aqui para discutir a opinião de quem falou. A gente aqui também não está ouvindo muito bem. Mas dá mais ou menos para sentir. O que eu estou vendo, humildemente, o meu passo de entender, é que nós estamos nos negateando. Tá? Então o nosso movimento, de repente, a gente pode enriquecer por isso. São facções? É bom? Todos nós vamos fazer os papos de sistema penitenciário? Nós estamos lutando para o bem comum? É. Nós estamos lutando para discussão. Eu estou vendo aqui a mesma coisa que nós passamos ontem na porta da UGT, e hoje a gente não percebe. Um pouquinho agravanto de hoje, mas é muito apetado. Entendeu? Nós ouvimos insultos, e aqui está um insultando o outro. Então vamos parar com isso. Entendeu? Vamos pedir isso para vocês, os treinamentos. Entendeu? A decisão de ter passado por cima da lei, aspas, né? Dessa decisão judicial. E sabemos nós. É a minha área. Porque eu não sei, assim, o Estado do Mano Grosso parece que está todo comprado, todo vendido. Desculpa. E nessa mesa aí, que são nossas vidas. Eu sinto aqui, a brincadeira continua. Nós vamos parar, suspender nosso movimento, para mais também dar crédito, para quem não tem nada escrito no papel, para amanhã, porque se ele não tem agenda, para hoje, como a gente vai arrumar esse tempo e tal, ele vai fazer um espaço com a agenda, se você for avisar. Por exemplo, ela não havia passado a greve. E ela, apesar de ter viabilizado, estou falando em termos técnicos, viu? Se tiver alguma discordância prática, é questão de prática. Mas, tecnicamente, ele não declarou uma ilegalidade. Agora, quando você pede uma orientação jurídica para um advogado, você vai receber uma orientação jurídica. E o advogado, ele jamais pode orientar o cliente contra a lei. Por isso que eu, na última assembleia, disse para vocês que era, posição minha como assessor de um índice de vocês, que era no sentido de cumprir a liminar. Cumprir a liminar, porque você, a amiga que acabou de ler ali, no voto do Ministro Supremo, diz o óbvio, decisão judicial, você discute um recurso próprio. E é isso que nós estávamos fazendo. Agora, se eu for analisar já a tese, eu digo para vocês, que a tese nossa, era uma tese, é ainda, mas ela dificultou um pouco, preocupou-nos a consequência. Uma tese juridicamente muito bem fundamentada. Uma tese que eu já ganhei em diversas ações, por isso, nós não precisamos de um amigo ser o advogado, como você disse. O Clédio Soutarfi, que é militão do C.A.G.S. Pó, sabe quantas ações de greve eu ganhei para eles. E quantas eu perdi? Nenhuma. Só que a orientação, veja bem, deixa eu dizer para vocês, eu concluí. Só que a orientação jurídica de uma greve, e eu entendo o ponto dos anos, ela é sempre desconsiderada no trabalho da emoção. A orientação jurídica tem que ser legal. Legalmente, vocês têm que cumprir a decisão. E quantas decisões vieram e terão que ser cumpridas? Não existe condição. Tanto que, agora, se for analisar, pese, aí nós vamos pegar a decisão, aí eu vou dizer o meu ponto de vista. Eu dizer para vocês, cumpra a decisão, eu não estou dizendo cumpra, senão não vamos fazer nada, não é isso. Cumpra que nós vamos utilizar os recursos para tentar revender. Entendeu? E é isso que nós estamos fazendo. E modéstia a parte muito bem feita. E nós tivemos uma conversa com o disparador, que nos recebeu muito bem naquele dia, muito boa. E que ele, que ele propostou, e deu um puxão de orelha, inclusive, no procurador, no sentido de que, realmente, o acordo estava sendo usado de forma bem conveniente pelo Estado. E que ele disse o seguinte, se ficar comprovado que o acordo não foi cumprido, ele poderia reanalisar. E nós tínhamos juntado prova de que o acordo não tinha sido cumprido. Então, orientação jurídica, eu não consigo dar outro, viu? Se não, fundamentar. Então, tudo que eu falo para vocês, eu não falo no rumo. Eu não falo no rumo. Eu falo com conhecimento de causa, com responsabilidade, muito grande da minha parte, né? Da orientação para vocês aqui, e depois dessa minha orientação, culminar com o prejuízo ali para a categoria. Então, e para o meu rumo, não é de volta só para uma categoria, é de volta para muitos, né? Então, e meu compromisso com todas é o mesmo. Trabalho sério, um trabalho dedicado, é o que eu estou fazendo para vocês. Agora, a orientação jurídica para que cumpra, a última eliminar agora, ela tem, assim, se você for analisar juridicamente, ela excedeu, porque ela bloqueou a conta do sindicato, quando não poderia, porque a astreinte, a astreinte é essa multa diária, que agora virou a multa até por hora. Essa astreinte, ela só pode ser executada após o trânsito julgado na sentença. Então, já está havendo uma execução provisória que o nosso cliente não poderia ver. Nós vamos discutir isso no recurso. Só que o recurso que eu estava, que eu entrei em pedido de reconsideração, e o recurso que eu estava já elaborando para ser protocolado hoje, mais um, já perdeu o objeto, porque aquela decisão de 70% já foi revogada. Agora, a decisão do desembargador acabou a greve para ele. E ele consignou lá a decisão que foi por conta do que ele viu para a imprensa, da questão do descumprimento da decisão anterior, que não havia caçado o movimento, mas que havia limitado. E nós explicamos para ele que, daquela forma como foi posta, o instrumento, a finalidade da greve se perdia, porque a greve é um instrumento legal de pressão, legal de pressão. E eu tinha entendido que ela tinha nos compreendido. E eu cheguei naquela assembleia com muita esperança de que fosse convencer vocês de respeitar a decisão judicial, né, porque eu tinha uma convicção muito grande entre mim, que nós referíamos ela, é, no pedido de reconsideração, certo? Então é isso. A greve de vocês hoje, hoje, ela já não é uma greve mais jurídica. Ela já não é mais jurídica. Vocês têm que já cair nesse, na real, isso aí. Não adianta. A orientação, como eu disse, da sociedade jurídica, ela não é outra orientação imprudente para vocês, e é uma orientação que cumpra. Então a greve não é mais jurídica. Ela já saiu do tempo jurídico. Ela hoje é uma greve de uma insurgência, fruto da insatisfação de vocês, né, da insatisfação que a insatisfação de vocês têm um porquê, obviamente. Então já não é mais jurídica. Eu acho que vocês têm aqui que discutir mais questões jurídicas, mesmo porque, com o julgamento do mandato de justiçao 708 do Supremo, a competência é do tribunal, a competência originária para essas ações. E lá no tribunal, o recurso cabível para esse tipo de decisão, de ter novas, olha, é o agravo regimental. E o agravo regimental, diferentemente do agravo instrumento, ele não tem efeito sustentável. Então, nós estamos à mercê do recurso que não vai buscar uma... ele não vai buscar uma decisão imediata. Certo? E é também da gente estragar, indagar a nós mesmos, se depois de tudo que já aconteceu, se for lá para o lugar do desembargador que é prevento. Você acha que ele vai reverter alguma coisa nessa altura do campeonato? A greve que vocês não é jurídica mais, gente. A greve que vocês não é jurídica. No tempo que eu tenho discutido aqui, pese jurídica, eu vou discutir lá, nós vamos discutir até o final. Nós temos uma contestação para fazer, que está no caso ainda. Nós temos o recurso para ser feito nessa última decisão. Então, a greve é hoje mesmo, certo? Olha, quando a gente foi imperfeijada lá na parte da Zé, o sentimento da gente é um sentimento de revolta contra o judiciário, como todo o Estado, revoltado por essas três meninas. Só que o governo tem que ter pessoas lá fazendo o gerenciamento de crise. Tudo que ele faz, que ele está fazendo, é basado no que eles acham que é melhor e joga na vida. E tudo a gente tira que pode um de três meninos. Mas como você disse, está fazendo a parte jurídica, vai fazer processar também. Agora eu quero perguntar. Se a gente parasse, já que a greve deu legal, né? Se o movimento parasse por alguns dias, ou então, de quatro horas, para negociar novamente no Estado, a gente poderia voltar com uma outra leve, depois de uma quatro horas? Essa é uma pergunta. Calma. Que outra? Se todos os públicos que nós, em máximo todas as obras nossas, todas as barras, montajosas, a gente pode entrar para o Tribunal Federal, sendo que aqui no Estado, nós está caracterizando a gente de ditadura militar, como é possível, quando é nós, agentes, servidores do sistema de proteção, né? Então eu gostaria de se perguntar, se nós podemos fazer isso. A questão de chegar no Supremo, certamente, esse processo vai chegar no Supremo. Só que, o que poderia caber diretamente com supressão de instância do Supremo, seria uma reclamação. Mas a reclamação, nesse caso específico, ela não caberia porque nós não temos uma decisão do Supremo nesse caso. Por exemplo, a reclamação, ela cabe para preservar a competência do Tribunal, que às vezes está sendo usurpada por algum outro tribunal, ou juiz, que não é o caso. Não é o caso. E para ir uma decisão daquele mesmo tribunal, que esteja sendo desrespeitada, seja cumprida. Não é o caso. Aí, alguns poderiam concluir, mas o Supremo admitiu o direito de greve. Mas aquela decisão lá dos mandatos de injunção, que admitiu o direito de greve, elas não servem de subsídio de fato de uma reclamação. Olha só. No Supremo, direto. Só que vai chegar no Supremo. Mas para chegar no Supremo, nós temos que se colocar todos os recursos aqui. Todos. E isso vale muito tempo. Muito tempo. Entendeu? Então, falar para uma medida para entrar lá, direto. Então, que estratégia é o sindicato para nós? Só um pouquinho, passo rapidão. Que estratégia? A gente é para nós, logo para a foto. Não, peraí, peraí. Pessoal, olha só. Tudo é construir em conjunto. Isso aqui é um nome e é estratégico. É porque a função do sindicato, obviamente, é coordenar o trabalho, como os cabeças pensantes, mas vamos fazer de forma democrática para construir juntos. Então, isso aí, dependendo do que for decidido aqui, a gente cria estratégia. Perdão, perdão, perdão. Se eu perder, a gente colapora de voltar, é a mesma greve. É a mesma greve. Continua com a mesma força daquela decisão lá, que tem que ser cumprida e tudo mais. E quantos dias que tem para perder o efeito legal? Aí, 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 nós iniciamos uma nova negociação, uma outra. Então, olha só. Para vocês iniciarem um novo movimento, um dos pressupostos do movimento é que há descontamento das negociações. Correto? Nós já tivemos um primeiro movimento nessa negociação. Vocês têm que começar novamente, toda uma negociação, para culminar com o movimento. Senão, eles vão interpretar que é apenas continuidade do outro. Você viu? Vamos ver. A questão do imunidade já ficou fechada. O judiciário já perdeu. Essa imunidade pode ser legal, mas ela é imoral. Imoral. O setor não pode aceitar isso aí. Não pode aceitar. Todas as nossas funções, a gente vem sofrendo todos os dias, tem que ser saber, ameaçado por prisão, ameaçado por recuperação, ameaçado de todas as formas. Será que esse governo, ele tem mais rentabilidade na categoria? Será que você quer paralizar agora? Ele tem essa vala na categoria? Já descobriu uma lei do próprio depoço de eleição de unidade. Então, o posicionamento de sinópolis ainda continua, continua, vamos pra cima. E se a gente se paralisar hoje, não vai ficar fora de crédito. Mas, é que eu também, não tem que fazer descontagem, nem nós falando, olha só. Nós falando, tem tudo que é que nós estamos indo, como é de forma democrática. Olha, se eu tiver um posicionamento, e todo mundo for contra o meu posicionamento, mas eu não vou não adorar a lei, porque foram contra a maioria, porque foram contra o meu posicionamento. Então, assim, o que votar? Se votar pra manter a greve, se votar pra suspender a greve, eu peço que não vamos ir por esse lado aí, não. Vamos bem resistir. Porque senão a gente vai ter uma questão de demonstração de friqueza. Não pode, mas eu não sou como. É que, pessoal, é o seguinte, eu vou abrir a palavra, mesmo que nossos candidatos estão querendo também se expressar, e vai contribuir muito com o nosso trabalho aqui. E se ele quer ter um outro... O outro... O outro militar. O nosso se inscrever aqui. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o presidente do sindicato e do servidor do Brasil de Ciência. Da casa aonde não faz justiça. Só pra você ter uma ideia. E quero parabenizar o nome do João e do presidente de vocês Que vem de uma maneira imensurável À frente de vocês Obviamente que o presidente só pode ir à frente quando existe uma base impulsionando ele E o que eu percebo de vocês é a sua união O que não se pode admitir Até porque é para ter certeza Que o governador já conseguiu aqui dentro Como o próprio presidente do tribunal Colocaram também as nossas assembleias Espeiam para mostrar tudo o que está acontecendo E tem sempre os puxa-sapos O que acontece? O que não pode existir, João? E aqui eu peço a você como presidente E os seus companheiros de diretoria Que haja a desunião entre vocês Que o patrão quer o que? Ele quer botar a gente no meio e no prato Para definir a categoria E nós não podemos admitir isso dentro dos nossos segmentos de centro de fundo E volto a dizer para vocês Vou explicar daqui a pouco O advogado não tem culpa não, coitado Isso aí já é tudo pertenido Eu já sei como é que funciona E vou mostrar para vocês Como que foi o nosso posicionamento jurídico Eu sei que tem pessoas aqui Que estão querendo uma segurança jurídica Nesse país judiciário Foi feito para magistrado Foi feito para rique Foi feito para defender o grande E eu estou vendo A nível nacional Que se os sindicatos Os servidores públicos Tanto da história federal Municipal e estadual Não sumirem Nunca mais grande vai ser A parada legal E mais uma coisa Fale para mim Quando é que uma grande é legal Toda vez é legal Não existe que uma grande é legal Eu tenho percebido E o visto Hoje eu assisti a entrevista Do João da Gazeta Funciona assim Vai para o diálogo Vai para os referimentos administrativos Você parece que eu sou Com o guardiado Que eu sou de cato Querem me matar Mas é a união Que tem que desistir Aí você reclare Aí você reclare Aí você vai em presidente Em um novo presidente E volta a cambrar Presidente Atua o presidente Presidente Tudo na conversa Quando estoura a guerra Aí ele fala Não quer dialogar com a gente Aí eu pergunto para vocês Eu assinei no ano de 2010 Com autorização do secretário judiciário Em assinamento Um acordo Que nós não faríamos Que era de 2010 Em 2011 Mas o Tribunal de Justiça Iria implementar A nossa carreira salarial Cumprindo? Não honram Não que assinam Não honraram Aí peguei no meu calzinho Disso jurídico Paulo Entra com a ação É tudo Cartinha Marcada Aí quando o presidente Lá para o procurador Olha Entra com a ação Para declarar A carteira se ilegal Aí entra O outro já está Em minor Nem abriu O princípio Do contraditório Abrindo para a gente Nós não estávamos Fazendo 30% Nós estávamos Fazendo 100% De plantão E declararam ilegal Aí entra Muita para o sindicato 20 mil Ele vai receber Do diabo Que nós não vamos pagar Continuamos A nossa greve Continuamos A nossa greve Aí eu ia fazer Um grande arrastão Na capital Trazer todo mundo interior Achei por bem Que eu sou da fase Falaram Vem você para as polos Vem você para as polos Que nós se reunimos E nos fortalecemos mais Eu ia ter de um lado O presidente O tribunal do outro Aí ele chegava lá Fazia certo Em cima da cabeça De servidores E tem servidor fraco Tem servidor fraco Que aceita A culpa Não dá certo E nós fomos errados Aí ele tem Comprado o sindicato Que o sindicato Não faz nada O sindicato Só tem essa Contribuição Ora Eu sozinho Não faço nada O João sozinho Não faz nada O jurídico Não tem o detor O jurídico Não dá a mesma coisa Ele se mata E lá em cima Faz o que quer E a única saída Toma a arma A orientação Que nós estávamos começando É Entra com a reclamação É a última saída Que vocês têm Reclamação Aí eu entrei Com a reclamação Caiu E eu rezando Para cair Que o dia sofre O que ele descobre É que o amigo falou Mas tem uma decisão Do ministro Inópolis Que concedeu A devolução Do código de salário Dos servidores Do judiciário Minas Gerais Por quê? Porque tinha um acordo Do Conselho Nacional de Justiça Com o Tribunal de Justiça Minas Gerais Que eles tinham Que implantar carreira E não implantaram Em Fora da Greve Aí ele cortaram o ponto É o único local Que eles afetam O trabalhador Brasileiro No serviço público É o ponto Foi o que a nossa categoria Não implantou Tem gente que não lembra Eu Eu Tinha opção De ir para o Paulo Falei Vamos com tudo nada Vamos com qualquer pretenda Porque esse país Não tem justiça A justiça é só para eles Só eles têm o direito Será que não? Vamos lá chamar O zumbagador O juiz Ou o governador Para ficar uma noite Com você Estava com a geragem Com você Tem coragem Então gente O juiz Que não tem culpa Está fazendo o trabalho Deu de antes Tenho certeza Que não vai estudiar Tenho certeza Que não vai se vender Com o presidente De vocês Está sendo guerreiro E digo João Nunca fuja Da maioria A minoria Se vai tratando Mas segue a maioria Porque a maioria Derece realmente Pulsar os seus direitos Quem não tem Se dirimida na trabalhista Duvido Duvido Mas por que Que tiram da trabalhista Que sabe Que lá é fatal Porque sabe Que lá Senta numa mesa De negociação E vamos achar O meio inteiro Agora Um pouquinho Que tem Que falou a verdade Você tem que Negociando Com ele Você tem que Honrar Aquilo que você escreve E eu estou honrando Como não honra Com vocês Não honra com a gente E acham Acham que não Que Deus Já está vendendo Para eles É carretário deles É tudo na vida Tudo na vida Eu mostrei Com o servidor Do judiciário Vocês viram Os homens Saíram na rua E aí Botar o rabo No meio das pernas Era isso O servidor público O que é que fazer Lutar pelos seus direitos Se a sociedade Está recriminando E ganha muito Venha fazer O nosso serviço Então Para saber o tanto Que é corrido O intuito O intuito é Se não aguenta A pressão Sai fora Agora se você Aguenta a pressão Fata de cabeça Donada Eu João Eu podia Essa pressão Não é compreender Porque eu vou Falar toda a verdade E a verdade Vai doer A verdade Vai doer Nós somos gente Nós queremos Um pingo De dignidade Para as nossas famílias A decisão É sua O indúido é Esfrinha o movimento Esfrinha Porque é assim Que consome Eles já pegaram O tato De como As consolações E aí É uma decisão Que não é sua É de todos Vocês Um grande abraço A vocês Eu tenho que me retirar E a verdade Vamos nos reorganizar Fala com o Dr. Bruno Abertura Vamos Então pessoal Boa tarde a todos E a todas Para quem não conhece Meu nome é Bruno Uma abertura A gente faz parte Da ONG Moral Que é uma instituição Que combate a corrupção Através de militantes Da sociedade Então a gente veio hoje Aqui Quer dizer para vocês Que nós estamos Prestando Um foco De solidariedade Aos servidores Do sistema penitenciário Porque nós Da sociedade Entendemos que A greve Sim É legítima A greve É o instrumento Da classe trabalhadora Para pressão Para conquistas Dos seus direitos Porque não existe Nesse país Nenhum direito Nenhum direito Que não foi conquistado Com suor Com lágrimas E com sangue Nós queremos dizer a vocês Que vocês estão sim De parabéns E muito parabéns E aí Eu queria continuar Minha fala Pegando o cartaz Da Lenil Que a gente viu No site Da página do E Lá naquele cartaz Dizia o seguinte Governador É mais fácil Você mandar Prender Um grevista Do que você mandar Prender um corrupto E nós Da ONG Moral Que combatemos A corrupção Sabemos muito bem Diz Estamos do mesmo lado Na luta Que vocês Que assim que vocês Vocês lutam Por uma qualidade De vida Uma qualidade De vida Melhor Para o serviço Público Nós estamos lutando Com a corrupção E as duas coisas As duas coisas Se unem Uma só Que é a prestação De um serviço público De qualidade E passa sim Passa sim Pela melhoria Da condição de vida Do seu servidor Principalmente por isso Então o governador Tem que entender o seguinte Que mandar Prender Entrevista Não vai parar Com o movimento Não vai parar Com o movimento É essa a resposta O que eu quero ver Eu quero ver esse governo Eu quero ver esse governador Eu quero ver o Silvão Barbosa É mandar Aprender Mandar Aprender O José Geraldo Riva Que roubou É isso que eu quero ver Porque mandar Aprender O trabalhador É fácil Chega a ser Até compaidia Porque é fácil Nesse país Você pegar O chicote E mandar No louco Do trabalhador Mandar No louco Do pobre Do negro Eu quero ver ele fazer isso Eu quero ver ele mandar Aprender o corrupto Porque a gente sabe sim Que esse governo É corrupto Ao extremo Ao extremo Eu quero ver Eu quero ver Ele parar De dar um doordésimo Para a Assembleia De 285 milhões Por ano Eu quero ver ele fazer isso Porque aí ele vai ter dinheiro De sobra De sobra Para cumprir Com todos os compromissos Assumidos Como vocês muito bem disseram Compromissos assumidos No papel Assinado Compromisso assinado Como se eu assuma Um compromisso Eu não tenho que cumprir Porque o governo De Mato Grosso Não cumpre com a gente Que ele assume E aí Eu quero dizer Mais uma coisa O judiciário De Mato Grosso Ele infelizmente Infelizmente Não tem a mentalidade Necessária Para julgamento Uma causa Relacionado Ao direito De greve Do servidor público Vocês têm que ter consciência Disso O presidente Rosenwald Falou muito bem Essa causa De vocês Deveria ser Sendo julgada Na justiça do trabalho Porque lá Eu fome Apropriado E por que Que não foi? Porque ainda Está pendente A regulamentação Do direito A greve Do servidor público É isso Que a gente Tem que pressionar O Congresso Nacional A Dilma Porque ela Tem que colocar Isso no papel Esse direito De vocês A gente está hoje Só A gente está hoje Numa gambiarra Numa gambiarra A juíza Que prejudica E muito O servidor público Eu vou fazer uma parte Eu só estou Reforçando Que hoje Nesse momento É a justiça estadual Infelizmente Hoje É a justiça estadual E quando vocês Querem compreender Essa decisão Que foi dada Por esse embarcador Passa por aí Passa por aí Tem uma decisão No Supremo Tribunal Federal Dizendo Olha Aquela modificação Que foi feita Pela emenda 45 Da reforma Do judiciário Que deu A justiça do trabalho Poder julgar Causas Do servidor público Não pode Ser cumprida Imediatamente Por quê? Porque eles têm medo Eles têm medo Da justiça do trabalho Infelizmente Infelizmente Essa é a realidade Então vocês todos Têm que partir Dessa premissa A segunda premissa Confiança Total Confiança Total No sindicato De vocês No assessor jurídico No doutor Do presidente Do presidente João Do que é esse O mecanismo De organização Que vocês têm É o único Mecanismo E vocês têm que ter Confiança Nesse mecanismo De pressão Nessa organização O nome mesmo Agora é esse Porque hoje Não se coloca em xeque O SINC-SPEN O servidor do sistema Penitenciário Hoje está em xeque É o sindicalismo Do maconho E isso E isso E isso E isso Esses dois senhores Aqui Têm muita consciência E vocês já Verificaram a capacidade De lhes ajudar Pessoas que estão No fórum sindical Porque Uma decisão Veja bem Uma decisão Em que um acordo Coletivo Ele é feito assim As gastas Isso que o governo fez Isso que o Simão Barbosa fez Isso compromete Todo o sindicalismo Todo o sindicalismo De Mato Grosso Por isso Que os sindicatos Têm que se unir Contra essa decisão Porque essa decisão Eu sou advogado E eu vou falar O que eu acho Para vocês Essa decisão É uma volta Da ditadura Porque vocês Não tem condição De legalizar Eles estão Cerceando A capacidade De mobilização De vocês E vocês Não podem Não podem E a sociedade Está aqui Para colaborar A sociedade Está aqui Para apoiar Vocês não Podem Retroceder Vocês Têm que continuar Eu quero colocar O de moral A disposição Sempre estaremos Juntos Juntos Em todas as lutas E muito obrigado Pela atenção E o Clédio São Gonçalves E o Presidente Do Sindicato Da Cris Civil Os investigadores Hoje o Secretário Geral E o Presidente da UGT E o Clédio Também pediu Para fazer A uso da fala Nós estamos aqui O que vocês Vão ser solidário Ao João Ser solidário A vocês Apoiarem Daquilo que nós Tivemos Para nós Buscermos Passar de honrosa Onde vocês Alcançam O objetivo Que vocês Tudo aquilo Que o José Val Disse aqui Tudo aquilo Que o doutor Disse aqui É a mais Pura realidade Todos os Sindicato Têm que estar Absolutamente Preocupados E que hoje O problema É assim que O SITESPEN Amanhã O tratamento Será o mesmo A todas as outras Categorias Que será o mesmo Porque Eu gostei Que o Tribunal De Justiça Tudo sempre é O Tribunal De Justiça Que faz aquilo Que o governo Quer Infelizmente Infelizmente Que vocês Não tenham Conhecimento Do que acontece Hoje No SITESPEN É uma Vergonha Que acontece No Estado Hoje E o Tribunal Assiste De Braços Cruzados O Ministério Público Assiste De Braços Cruzados Nós tivemos Aí recentemente A Máfia Dos Pregatórios Onde O Gilmar Fábio liderou Essa Máfia Que criou Mais de um Milhão De reais Dos cofos públicos Do Estado Mato Grosso E eu Ficaria Para resolver Todos os problemas De segurança Pública Quem falou Alguma coisa A imprensa Falou alguma coisa Por que esquecer A Máfia Dos Pregatórios Nós temos Uma Máfia Pior ainda Que o Gilmar Sabe muito bem Que é a Máfia Dos incentivos Fiscais Onde devemos Sentidos Fiscais A Crença E Troianos Mais de um Milhão De 800 Milhões De reais Mato Grosso Vai deixar De arrecadar As suas empresas Demete O governo Para o comércio Mas nós sabemos Que foi assim Por trás O dinheiro Volta Grande parte Desse dinheiro Volta Para nos Dereçados E quem está Falando alguma coisa Entendeu O Ministério Público Está todo mundo Calado Aí quando É um trabalhador Que vai Se indicar Que vai brigar Para o seu direito Ao Estado Não tem condição O Estado Está quebrado Mas tudo está Quebrado mesmo Qual o rumo Roubando O ponto de vista O tratamento Que nós estamos Vendo aí Disculito Para o Estado Aí está na boca Do judiciário Porque essa Divinagem Nada mais é Do que está na boca O que o judiciário Também quer O judiciário Também quer A mental Se agressa Na nossa crepe O Rúlio de Oliveira Diz o seguinte Nós não podemos bater De frente De um governo Que nós sabemos De que é Nós gostaríamos Que o TJ Fosse um governo De que é Infelizmente É mais Do que o chapim Então é uma vergonha Isso é uma vergonha Agora Eu vejo que O sucesso Do movimento De vocês Só depende De vocês Só depende De um milhão Se vocês Não estiverem Inimidos Tanto quanto Afora Ou não Se enfrenta Vocês vão Sair Do que o voto Eu não tenho certeza Tem que mandar Uma frase Do governo Ele não vai vencer Vocês De um milhão Mas eles estão No Brasil No Brasil Nós somos Nós queremos A vida Porque entendemos Que é justo Porque é um Estado Um Estado Que está em sentido Que se escapa Como foi Um Estado Que está Vergonha De organizatório Para a maioria Das categorias Do alto escalão Porque eles ganham De vergonha De organizatório Porque o promotor Ganha de organizatório Do delegado Ganha de organizatório É maior Do nosso trabalho E se ligar De organizatório Procurador Ganha de organizatório De deputado Ganha de organizatório E nós Podemos Tratamento De dois Então chegou a hora Nós temos Que passar Um Estado Ali Os jovens São indo na rua Para passar Do nosso país Ali Nós temos Que passar O nosso Estado Ali Se ficarmos Para utilizar Vamos Ter O direito Do grego A reforma Que será feita No Brasil Vai ser Para acabar O direito Do grego O Cintério Que apresentou Um projeto Através Do Ministério Do Planejamento Onde Repita o direito Das categorias Que usa o uso Do grego Do grego Teria o fim Do grego É um absurdo Quando nós Não podemos Aceitar Nós dispomos Com vocês E desejamos Com vocês Que nos manter O rio Apoiá O nosso cuidado Que vocês Vão ser O senhor O senhor O senhor O senhor Boa noite a todos Eu sou Extremamente Feliz Com a postura Desta categoria E com a capacidade Que está tendo De reivindicar Esse projeto Hoje Lá em frente Ao município Que nós Onde foram Jogados Pernas Vocês tiveram A capacidade De assimilar Não reagir E lá Virem lideranças Capacitadas Que conseguiram Então vocês Têm competência Assim Para reivindicar O que vocês Estão querendo Então nós Falando Do número Força E tal Queremos dizer Vocês Neste momento Estão resistindo Ao que pode Virem Aqui alguns dias Onde o Onde o Público Não pode Mais fazer crédito Onde o Desligado Que ganha Mais de Cinquenta Cinco Reais Tem várias Seguranças Para proteger Tem auxílio Moravia Auxílio Passagem Onde Onde o Prens Compre Ele é uma Maravilha Esse dia Tudo quer Entrar Neste Exitado Mas tem Uma Capitoria Que Entrou em Prédio Você sabe O que aconteceu Com ela Ou não Sabe Foram Atendidos A Berta Invenizatória E foi Incorporada Né Por que Que pra Auxa O filé Linhão E com os Olhos Abruxados E o 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 Eles São Melhores Quanta Gente Tem Nisso Que Mor Aqui Luz É Vocês Não São Pior Do Que Eles Então Vem aqui No nosso Apoio Vamos Tentar Mobilizar Os Demais Dois Que Neste Momento Os Ajeitos Que Estão Sendo A Resistência Contra Esta Ditadura E Negociar Com O Governo Apoiado Por Alguns Métricos Ministérios Públicos Voluntar Marumbé Perdoar Encher O Saco De Trabalhadores E Que 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 Deus A Companhe Dê A Vocês A Competência A Sabedoria De Não Se Dividir E Fortalecer O Sindicato Neste Momento A Unica Unidade Que Está Com Vocês É O Sindicato Com A Direito Humanos É O Todo Cadê Subiu Tudo Então A Confira No Sindicato E Vamos Chamar A Sociedade Para Descindere Um Direito Que É Constitucional Correto Uma noite É Pronto Fique Com Deus Hoje Eu Vou Alguém Palavra Agora Eu Vou Trazer O Deputado Aqui E Ele Vai Fazer Uma Fala Sobre Uma Rotação Que Nós Vamos Ter Amanhã Todo Mundo Lembra Que No Ano Passado Vamos Entrar Com A 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 E Amanhã Ele Vai Convidar Todos Para Estar Lá Assistindo A Defesa Que Vai Ser Tem Mas Antes De Eu Passar Para O Tocado Eu Quero Passar Para Para O Colega Aqui Eu Primeiro O Robson Até Pai Encerrado Da Mesa O Relatório Por Lúcio Depois Eu Passo Para A Colégia Que A Lá Que A A A Faça a votação, certo? Vamos, você vem da CUNH. Boa tarde, companheiros e companheiras. Meu nome é Robinson, eu sou professor de História na Escola Irmãs da Grande, no bairro do Mapim. Dou aula lá todo dia de morango, a semana inteira, a século, às quinta-feiras e sextas. Bom, nós viemos aqui no Itacute, prestar solidariedade em relação ao sindicato, a vocês trabalhadores, sobre essa solidariedade não é à toa. E ela não é sem interesse. Estamos muito preocupados, nós da classe trabalhadora, com o que vem acontecendo nesse momento. Depois de três negociações, vocês mobilizaram que o governo aplicar um dobro desse, esse risco é um risco para todos aqueles trabalhadores e trabalhadoras sindicatos. Então, precisamos, sim, referendar a unidade colocada pela mesa, desculpa, referendar a unidade colocada pela mesa. Por quê? Segunda-feira agora, a minha categoria, ao qual eu sou professor da rede santuário, falha a assembleia, para ver se diz se entra em greve ou não. Bom, nós já estamos adiando a greve há um tempo. E nos assusta ver o que está acontecendo com vocês, presidente. É assustador. Porque é um sinal de nenhum compromisso desse governador com negociação com a classe trabalhadora. Então, vamos colocar em votação, o horário está adiantado. O João Batista teve que sair. Então, vamos... O pessoal que está aí fora, aí, ó. Vamos entrar aqui para a gente partir para a votação do item. O primeiro item. Quem é a favor, quem é a favor de parar o movimento grevista e cumprir a liminar, levantem a mão. Ficou bem esclarecido? Quem é a favor de parar o movimento grevista e cumprir a liminar, levante a mão. Em votação. Ok. Sete pessoas. Quem é a favor de descumprir a liminar e continuar o movimento grevista? Aprovado para a maioria dos presentes.